Muito bem, nós estamos aqui no Mirage Studios, né Edu? Isso mesmo. Gravando o décimo programa, que é o último do ano de 2008, é um programa de Natal, né? Tem até musiquinha de Natal. Eu convido vocês pra ouvir o programa. E o Edu vai falar um pouquinho aí do que vai acontecer nesse programa. Pois é, a gente teve como convidado aí do décimo programa, o Davi Zucimagia. O programa tá muito legal, tá emocionante, né Mané? E agora, Davi, dá um recado sobre a sua festa aí de final de ano. Dia 14 de dezembro, próximo domingo, a partir das 7 da noite, Rua Nova Cidade, 181, Antiga Secret, festa de lançamento da minha companhia de dança. Gostaria que todos vocês fossem. Eu também. Porque a capacidade lá, cabe todos os uqueiros na casa, a pista enorme. Fala o endereço lá, Davi. Duas pistas muito grandes pra dançar mesmo, uma pista ótima pra dançar. Eu sei, que legal. E o endereço, Rua Nova Cidade, 181 Vila Olímpia, São Paulo. E o site? Pra quem quiser ver a casa. S.laude. É, www.s.laude.com.br Barra eventos. Tchau, pessoal. Mais detalhes, é só acessar o nosso site e curtir o programa. É, dá uma passando antes de fechar, olha ali na bateria, que temos convidado especial aqui. Filma ali, dá um oi aí pra gente. Tchau, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, pessoal.